Eu sei que minha quebrada hoje pode mais Eu sei que talento aqui tem mais É que eu cansei, tá ligado? Eu cansei de ver geral sonhando Na minha quebrada eu quero geral voando E os menores do fute já tão se destacando Daqui alguns anos eu quero ver eles brilhando E duvidavam dos moleque que mandavam os trap E a brusa de basquete quando eu passo reconhecem Quantos invejões eu já galei nessa estrada Tô valendo ouro e eles tão valendo nada E na minha quebrada hoje me conhecem bem E no tempo de escola me sentia um ninguém E as minhas letras tatucando lá no seu vizinho E ainda no passado vieram tirar comigo E eu sempre fui um moleque sonhador Pedindo por favor, ó Deus me faz cantor E olha onde eu tô Parece que alguém me escutou